Eu tenho anotações extras que eu vou dar para você, de como você transitar do sistema antigo para o sistema novo, você vai sempre ser um mentor, que vai mentorear esse, mentorear esse, mentorear esse, mentorear esse. Então, esses são os quatro tipos de célula, os quatro níveis, de connect group, de nurture group, de equipe group, de mentoring group. Um grupo de conexão que se torna na nutricão, que se torna no treinamento, que se torna na mentoria. How do they form connect group? Always, guarda com um grupo de conexão, you must teach your members to be a blesser. Porque tem-me ensinado seus membros a ser um abençoador. Remember, we are all called to bless. Tem-me ensinado. Nós todos somos chamados para abençoar. Talking about the world, the sinner. Tô falando do mundo, dos pecadores. To bless the people in the world from miracles from God. Você tem que ensinar as pessoas do mundo com milagres, sinais maravilhosos. Você tem que ensinar-los que eles são ungidos. E por causa da almoção, milagres vão acontecer. E por causa da almoção, milagres vão acontecer. Treina eles na vez com a almoção, para que eles se tornem abençoadores. E vejam os milagres. E então estarão prontos para formar os seus próprios grupos de conexão. A outra diferença entre o estilo antigo e a vida nova, o grupo de conexão. In the old cell system, no antigo sistema, when this guy got saved. Quando esse homem se converteu, as his big disciple, a medida que ele está sendo instituado. In three weeks, two to three months. Em algumas semanas, dois, três meses. His family sees a change. A família dele deu uma transformação. His work colleagues see a change. Os colegas de trabalho têm uma transformação. And they're very curious and interested. Eles estão curiosos e interessados. What happened to you? O que aconteceu com você? He's excited. Ele está animado. This is what Jesus did for me. Ele vai dizer o que Jesus did for me. And he brings them. And they want to come to the cell group. Então, ele traz essas pessoas para o grupo de conexão deles. They want to understand what's happening. Porque eles querem saber o que acontece no point. Right? Okay? That's the old system. Esse é o sistema. And the new system. The old system. The reconnect group. Comprou-te o conexão. When he tells you. Oh, my friends want to come next week. Ele diz. Meus amigos, can I give you some money to bank? No. Down. Sorry. Turn down. He cannot bring that. Now watch that. Sanders. The people in your connect group. As pessoas who still work with o conexão. Can only be people that you brought to the Lord. Só podem ser pessoas que você trouxe a gente. Or you already have a connection. Ou que você já tinha conexão. Because they can be unbelievers. Porque eles podem ser neocristãos. And you can keep bringing more into your group as you connect. E você pode trazer mais um grupo à medida que você conecta. Alright? Okay? So what happens to his friends? Então, o que acontece com os amigos dele? So you tell them. Você diz a ele. In a few weeks. Em algumas semanas. Você vai abrir as pessoas com o seu grupo de conexão. Then you open all of these to your group. E então você vai trazer esses teus amigos para esse grupo. Are you hearing me? Estão me ouvindo? This does two things. Isso faz duas coisas. Exatamente. Três coisas para a medida. Número um. He's bringing people that he already has connected with. Ele vai trazer as pessoas que ele já tem conectados. They're connected to him. Estão conectados a ele. Número dois. Capacita-o a ter pessoas com quem começar o grupo. As pessoas vão ouvir através da atenção a ele, porque já conhecem e viram a transformação na vida dele. Então, através da bênção ao grupo, ele vai ter que fazer novas conexões, trazer novas pessoas para trazer para o seu grupo. Mas ele pode convidar os colegas do trabalho, os neighbors, os seus amigos, pessoas com as quais ele já tem. Ele vai ter a conexão, amém? Você está entendendo? Ele vai ter a conexão, amém? E o mesmo acontecerá, later em dia, esses pessoas querem trazer para o seu amigo. Agora, eu vou falar sobre como entrar no grupo de conexão. Quando você está mudando do sistema, quando você está migrando do tipo de forma que você está fazendo. Se você está começando a fazer, e tudo que você tem é um grupo de conexão, então essas coisas são importantes, porque você só consegue converse, conectar com eles, e depois você consegue com o grupo de conexão. Você está começando um trabalho novo, já descicula, transforma o grupo de conexão, e a coisa vai acontecer naturalmente. Mas se você está em um sistema antigo de estádula, então você precisa mudar a forma de fazer, da forma antiga para a nova. E eu vou falar sobre isso em alguns minutos. Vamos falar aqui, vamos supor que você, que não tem nenhuma célula, vai começar com a célula de conexão. Então, o que acontece é que nós vamos estabelecer pontes de relacionamento, com os vizinhos, com os vizinhos, em sua casa, na rua, na rua, no parque, nas casas, nas calçadas, nos parques, nas praças. We may already have relationships with our colleagues, with our relatives, but certainly not that we have a connection with our parents, with our families. Now, we always advocate a geographic self-system. A gente tem sempre pensado geograficamente, so that guarantees you eventually touch every part of your city. Isso vai garantir que você pode cada campo dessa cidade. So later you have leaders over different areas. Então, você vai ter leaders em áreas superentes, but at the connect-room level, mas no nível de conexão. Tell us a matter of where they come from. Não importa da onde essas pessoas. Relatives, colleagues, they come from anywhere in the town. Parentes, colegas, colegas, colegas de qualquer parte da cidade. So the key is they're connected to this person. Porque o segredo é que eles estão conectados com essa pessoa. Later, when they open the connect-room, Mais tarde, quando eles abrirem esse grupo de conexão, Then we will go for a transition where they are turned over to the leader over that geographic area. Nós vamos passar no caminho onde eles vão entregar esse grupo para o líder regional daquela área específica. Alright? So the whole pioneering. Então, nós vamos plantar primeiro. Same system where we plant the church. It's cracked. Esses esquemas e como plantamos uma igreja de nada. Target blessing miracles. They're in some out of miracles. Then we lead them to Christ. As conduzimos essa pessoa. We're in a disciple. Then we gather several disciples into one connect-room. Juntamos alguns discípulos no grupo de conexão. And from that connect-room, that gave a group of the conexão, we then begin to teach them and share with them. Como é que somos ensinados a compartilhar com eles. Through a series of 16 lessons. Recuse uma série de 16 lições que nós daremos a vocês. Very simple lessons. Lições simples. How God is love. God is faithful. God is grace. God is merciful. Deus é amor. Deus é fiel. Deus é gracioso. Going to all the different characteristics of God in His earth. Passando por todas as características de Deus. And then, during that time, e durante aquele período, you're leading them to Jesus Christ. Você está conduzindo essas pessoas. So they don't have to be saved when they start protecting your families. Não devem ser salvos quando começam a salva. Não precisam ser salvos. So what's the process to get them saved? Então, o processo de salvá-los. First, they experience a miracle. Inês, they need a milagre. Second, they experience a second miracle for one of their family members. Segundo, um outro milagre, então, os familiares veem. Then, you share with about Jesus. Depois, você fala sobre Jesus. About Jesus. Sobre Jesus. Then, you teach them about Jesus. E aí, você ensina sobre Jesus. Then, they accept Jesus. Aí, eles aceitam Jesus. And then, you make them a follower of Jesus. E aí, você os transforma em um seguidor de Jesus. As soon as they accept Jesus. E aí, assim que eles aceitarem Jesus. You invite their family members to accept Jesus. Você convida os membros familiares para aceitarem Jesus. Then, you teach them to share with others what God has done. E aí, você mostra o que Deus tem feito. You repeat the same thing. E aí, você repete a expressão simultaneously. Simultaneamente. With several homes. Várias casas. Several people. Várias pessoas. So, you have several disciples. Então, você tem vários discípulos. Then, you gather them together. Aí, você junta eles e você conecte-o. Do seu grupo de conexão. You ask each of them. Você pergunta para cada um deles. I have... There are some other people who have come to know Jesus just like you. Ah, algumas outras pessoas que aceitaram Jesus assim como você. I want to gather you all together so you can meet each other. Eu quero que você conheça essas outras pessoas. So, you can connect together. Para que vocês se conectem. And I use your home. Posso usar sua casa para isso? As every one of them. Can I use your home? Pergunta para todos. Posso usar sua casa para isso? So, you want to be willing to use your home. E um deles vai dizer que pode. Otherwise, be to the park. Be to the place. Se não, vai para o café. Vai para uma praça. If more, no one say yes, you can use my home. Se mais um deles faz sim, você pode usar minha casa. Then, go to your home two weeks. Then, go to the next home two weeks. Então, vá para a casa de um, duas semanas. Na casa do outro, duas semanas. Go back and forth. In before them. Remember, the focus is to connect them to Jesus, you and each other. Eles e teu foco é conectados a Jesus e um com o outro cabem. Now, everyone in your connect group. Cada um do seu grupo de conexão. Your focus, your goal. Seu foco, seu objetivo. Seu foco, seu objetivo. Seu foco, seu objetivo. E eles devem além do grupo de conexão em três vezes. Alright? Não é? Não é? Entendeu? Não. Entendeu? No caso do que? Ele... O jeito que ele está falando foi, 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 foi. Essa pessoa que foi uma missão, né? Não é. Eu encorajo do educador todo mundo. Na área dele, a gente tem três, quatro graças que está acontecendo no meio. Três pessoas vão, a gente tem que cuidar de uma pessoa na metruna e cuidar de uma explicação. Então, isso aí, vocês vão conseguir, ele também não vai conseguir essa pessoa poder colaborar bem com o outro. Nesse caso, a gente pode levar um tempo, um tempo, fazer parte de uma pessoa. Muito bom, senhor. Um... Você sent a guy there... ... 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Agora, sobre esse time, you just have to encourage them, during the three months, durante os três meses de treino, you have discussion time, and you always ask them to speak. Você, nos momentos de discussão, você sempre pede para eles, o que você acha? Qual é a sua opinião? Eles vão aos poucos desenvolvendo, e ao mesmo tempo, assim que eles abrirem um grupo de conexão, você vai começar a tutorar e ensinar como ler. Pega alguém da confiança deles para ensiná-los a ler aos pouquinhos. Eu vejo que essas pessoas aprendam muito rápido. O Senhor vai ajudar. Deus quer que as pessoas venham a falar. Ele tem no nome da irmãos, mas muita coisa importante é que vocês estão tocando. A partir de quando é que eles estão fazendo um giro, o que é que eles estão fazendo. Então você tem que encercar cada um como líder de salão e put things out. After the second or the latest or third week, agora depois da terceira ou sexta semana, no meio da sessão, no meio da sessão, no meio da sessão, você para e diz, By the way, a propósito, in nine or ten weeks from now, em nove ou dez semanas que aparente, all of you are going to open your own mind. Todos vocês serão líderes de um grupo de conexão. You're going to be a facilitator like me. Vocês serão facilitadores, como eu. A minha sessão vai ser, oh, 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 oh. Ah, não, eu não, pastor, não. Não é isso aí. Parou. Você não responde. Ignora as culturas da colaboração. Volta para a colaboração e continua dando a listão que você está dando. All right. Porque, that's two to three weeks, depends on how you feel your group. De duas a três semanas, você vai dizer isso para sentir seu grupo. After that, depois disso, every two weeks, you mentioned it again. Toda, a cada duas semanas, você menciona isso de novo. Two weeks later. Hey, so for eight weeks, you're going to leave it connected. Duas semanas depois, hey, de sete, oito semanas, vocês serão líderes. Two weeks later. Duas semanas de virus, two weeks. Olha, agora estão daqui cinco semanas, hey? Só que eles estão todos os weeks later. Duas semanas de virus, four weeks. Olha, três a quatro semanas. By now, they're getting used to the idea. E agora, nós já estamos acostumando com a ideia. And three weeks before those three months is over. E três semanas antes de três meses acabar, you tell them. Você diz aí, hey, we're going to have a training. Nós vamos ter um treinamento. To train all of you to be a support facilitator. Connector facilitator. Vamos treinar todos vocês para que vocês estejam um facilitador de grupo. Então, você vai pegar todos aqueles que estão em grupos de conexão e treine a todos ao mesmo tempo. A maioria tem que começar, a regra é começar nos três meses. E agora, o grupo de conexão e treine a todos. E agora, o grupo de conexão multiplica. Obrigado. E eu não quero isso. Prazer a Deus. Vocês estão aqui? Estão aqui? Sim. Certeza? Seguro? Ok. Então, eles vão abrir o seu grupo. O que eles vão abrir o seu grupo? O que eles vão abrir o seu grupo? O que eles vão abrir? O que eles vão abrir? Não tem butificado. Aqueles que abrirem o seu grupo. Vocês se encontram com eles? Como um facilitador de um facilitador de um treinador de um treinador de um treinador de... São parte de um grupo de nutricion. E eles estão liderando o grupo de conexão. E eles estão liderando o grupo de conexão. Eles ensinam a mesma lição que vocês ensinaram. fazem a mesma coisa que vocês fizeram é agora que eles vão realmente entender as lições quando eles têm que ensiná-las no treinamento eles vão aprender o que fazer então de três a seis meses os membros deles vão abrir grupos de conexão o seu grupo, o grupo deles se tornará um grupo de nutricion e o seu grupo um grupo de treinamento de três a seis meses aqueles membros vão abrir um grupo de conexão um grupo de conexão o grupo de nutricion vai se tornar um grupo de treinamento e o seu grupo de treinamento vai se tornar um grupo de treinamento e os cinco deles abrem grupo de conexão e os cinco deles abrem grupo de conexão e os cinco deles abrem grupo de conexão você terá mais 600 grupos de conexão nessa semana você vai ter 600 grupos de conexão Você não pode começar a entender pelo menos três pessoas da, ou não convertidos, ou não convertidos. O que é uma unidade familiar? As pessoas de uma casa. Vamos dizer que essas quatro pessoas são da família, mas só ele vem. É uma unidade familiar. Se todos os quatro querem, é uma unidade familiar. Então, nós temos que ter pelo menos três famílias representadas. Um mínimo. Antes de você ter um grupo de conexão. Senão, vai ser só um grupo. Entendeu? Agora, esse mais um membro da família vem nesse grupo. Pode ser que cada um abra um grupo de conexão. Um membro da família abriu um grupo de conexão. Ou um desses membros abriu com seus familiares. E aí, na segunda geração, cada um deles deve abrir o seu próprio grupo. Tudo bem? Ok? Então, nós vamos abrir um grupo de conexão em duas áreas. Então, nós vamos abrir um grupo de conexão em duas áreas. Ou na casa deles. Ou... Há uma área da cidade onde não há nenhum cristão. Aí você impede para eles plantarem um grupo de conexão naquela área. Para que você tenha uma presença. Depende de vocês, ou em outros. Muitos clínicos aqui. Algumas caras deles, alguns dos seus amigos. Talvez, alguns dos seus pais, ou em outros Messenger. Você pode staying with no coração. Ou em que isso tenha Agora eu vou falar sobre como você migrar do antigo sistema renovado. Eu vou falar sobre isso. Ele perguntou o seguinte, e se depois dos três meses as pessoas abrem grupos, mas aí tem um lá que não abriu, o que eu faço com ele? Aí esse que não abriu vai entrar num grupo de conexão já existente, mas você tem que encorajar ele sempre. Enquanto você vai abrir seu grupo, você tem que abrir. Se ele não abriu, passou um segundo, seis meses, ele não abriu, você vai colocar ele de novo, como outro grupo de conexão. Para ele ter, você vai encorajando. Aí ele falou assim, se na terceira ele não abrir, aí você dá um tiro a ele, você mata ele, você mata ele, você mata de novo. Faça, 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 faça. Não, ele perguntou sobre a unidade, ele falou unidades familiares. O que que é? O que que significa três unidades familiares? Se esses quatro aqui são da mesma família, aí eu vou falar, passou, eu tenho um grupo de conexão de quatro pessoas. Mas os quatro são da mesma família, então você só tem uma unidade familiares. Pra você fazer o grupo de conexão tem que ter no mínimo quantos? Três. Então pode ser que os quatro aqui estão no meu grupo, mas é uma família só. Então eu preciso pegar mais um e mais um. Então às vezes eu tenho oito pessoas, mas são duas unidades, não vale. Às vezes eu tenho três pessoas e são três famílias diferentes, aí vale. Entenderam? 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 Entenderam. Você pede para eles colocá-los em pares. Eu tenho sete no meu grupo. Vai colocá-los em pares. Não marido e mulher. Tem que ser duas casas diferentes. Alguém que é mais forte no evangelismo com alguém mais fraco. Um mais ousado e um mais tímido. Então coloque-os em pares. E aí você vai escolher o tempo específico. Survey your people. Find out what's the best time. Você faz uma pesquisa. Vê qual era o melhor momento. Na nossa igreja nós descobrimos que domingo à tarde era o melhor momento. Nós tínhamos tudo de manhã, não tínhamos tudo à tarde. Nós tínhamos tudo de manhã, não tínhamos tudo à tarde. More work that we found, Sunday afternoon was heard. Those people were at home. Nós descobrimos que domingo à tarde era quando a maioria das famílias estão em casa. For you it may be a different day or time. Para vocês pode ser um outro dia, um outro momento. So we serve for the whole church. E nós dissemos para a igreja inteira. Every Sunday afternoon. Todo domingo à tarde. We're going out to do target blessing. Nós vamos sair para fazer a bênção alto. So each blessing. Então todos nos convidam. They can have their life meeting. E eles continuam tendo a sua célula. Whatever night. Seja o dia que for. Or for Friday night. Por exemplo, sexta noite. And then Sunday afternoon. The teams would go out. E aí no rio à tarde. As equipes de dois ou cinco times. To go do target blessing. Para fazer a bênção alto. We start getting contacts. Para ter contatos. Because they were pioneering. Porque eles estavam. Abrindo grupos de conexão. Now. There are two ways. That they will pioneer. Agora. Dois formas que eles fazem assim. Plantação de selva. One. In the area they live. There were no groups. Primeiro. Na área onde eles trabalham. Eles moram. E não tem nenhum grupo. So they were going to pioneer. Can they put. In their own home. Então eles vão abrir. Um grupo do celular. De seu próprio. Para a residência. Now they need to make connection. With people at work. With relatives. In the neighborhood. To ensure they'll have. At least three households. One of them. Então eles fazem contatos. As pessoas. Trabalho. Faculdade. Escola. Bairro. Para ter. Três unidades. Familiares unidos. That's connection. Between the two. That are on the team. Essas são as conexões. Das duas pessoas diferentes. Que estão nesse par. We taught them on the anointing. Assistinamos sobre a unção. We saw many of them. Have tremendous miracles. Nós vimos muitos deles. Que vieram milagres incríveis. They were okay also. But they select groups. A few weeks. Chegamos a abrir. Seus grupos. De conexão. Em algumas semanas. The other way. A outra maneira. As I mentioned. Earlier. E como eu mencionei. There was three of a group. And this house. Is next door. Here. Já tem um grupo. Na casa dela. E ele é businho dela. Oh, you want another group. Eu não quero outro group. So, I'll ask one of this team. Então a gente chama e fala, olha, você pode ajudar a gente a plantar uma igreja vinha com uma célula aqui onde a gente não tem que ir. Então eles que vivam começarem naquela área das cidades. E aí nós damos um período. É mais difícil conseguir os perigos antigos fazerem isso do que os perigos novos. Então você tem que ter um período, um período. E você vai dizer, olha, daqui a quatro meses não vai haver mais. Então quando chega aquele limite, 80 members vão não colocar o Connect Room. Aqueles neighbors que não vieram no seu grupo de conexão. Um deles tentou attend um existing Connect Room. Pode ir frequentar um grupo existente. O Connect Room é o novo e o novo Believers. O grupo de conexão tem que ter novos e-mails convertidos, except for bolsas não. We allow one other believer beside the leader to be there, but we're changing systems. E nós autorizamos um cristão a mais estar ali naquele grupo. A menina o líder. To allow the three to six more months to get a connected group opening. Então, eles têm mais três a seis meses, essas pessoas que não abriam, tem poderes acertar, e depois desse período de tempo, nós já não temos mais nada, você tem que ser firme, você tem que estar pronto para perder mesmo, alguns vão te dar, eu não vou, eu não quero ser esse, eu não quero abrir o grupo, e não quero fazer parte, eles querem te pressionar, manter o peito antigo, você fala, eles dizem, não, eu não vou, aí você fala, não, eu não vou, aí você fala, tá bom, mas então você é feliz, ok, Deus, adençoe, não importa quanto tempo ele tem, Agora, se não participam do grupo, mas eles ficam quietos e continuam indo para a igreja no domingo. Lembre-se, isso é multiplicação de células. Talvez você tenha 40% que não querem cooperar. Os outros 60%. Se eles tiverem pelo menos 3, eles vão triplicar. O 40% vai se tornar 20%. Em outros 6 meses. Se eles tiverem 10% ou 8%. Se eles tiverem 8%. Em dois anos serão só 2% da igreja. Está comigo? Não se preocupe com eles. Não perca o seu tempo. Ouça-me. Eu passei horas trabalhando com cristãos que não queriam me ouvir. E eles sempre saem da igreja. E eles sempre saem da igreja. Não importa que se façam por isso. Então, um dia eu acordei. E eu senti que Deus falou. Quando você percebeu que eles já tomou uma pessoa. Não perca o seu tempo. Use o seu tempo nas pessoas que te ouvem. Use o seu tempo nas pessoas que te respeitam. Se você se disseram. Se você disseram tudo que falei. Você vai multiplicar. E esse não vai ser não pequeno. E aí será o deito. E aí será o deito. E eles vão se sentir descomportado. porque todo mundo agora faz parte do mundo e eles vão se unir aos homens ou eles vão assim discretamente desaparecer lembre-se nós temos que amar e cuidar do nosso povo quem quer fazer a vontade de Deus e eles não querem fazer a vontade de Deus esse aqui é o pastor da igreja da Esquina arranque eles você está entendendo? entendi em closing ok, deixa eu terminar aqui segredos para a multiplicação tamanho do grupo de conexão não é tão importante é ver todos os membros abrirem o grupo de conexão quando vêem todos os membros abrirem o grupo de conexão obviamente eles vão abrir o grupo de conexão e eles vão abrir o grupo de conexão e eles vão abrir o grupo de conexão é lógico se você tem um grupo de conexão grande todos multiplicam grupos grandes você vai multiplicar muito mais ainda mas se você só tem 3 e esses 3 abrem 3 e 3 abrem 3 você vai multiplicar muito e o grupo de conexão grande você vai ver uma enorme multiplicação então o tamanho não é tão importante quando cada livro abrirem o seu grupo de conexão muitas gerações de conexão devem abrir e as pessoas devem vir através dos milagres, finais e maravilhas amém e para concluir agora os elementos de água para a plantação de igrejas rápidas são os mesmos segredos para a multiplicação de igrejas para ser, deve ter sucesso você tem que ter estratégia nós estamos te dando estratégia você tem que ser intencional o limite de 3 a 6 meses é intencional tem que ser reproducível tudo que nós falamos é reproducível não seja equipamento nem dinheiro mas ser reproducível eles simplesmente reproduzem o que você está ensinando a eles amém agora abro o café o intervalo de café amém amém